Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Já antecipaste toda sombra, Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, E nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho, Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor.